Gratidão, seu sete! Gratidão, meu velho! Claro, o eixo! Mas dizem que o eixo só bebe da izada Vai lá, aquele é o eixo, é o rei da sete cruzilhada Mas dizem que o eixo só bebe da izada Vai lá, aquele é o eixo, é o rei da sete cruzilhada Aí o seu sete queima a tuia Que não tem visério Mas ele mora na incruzada Lá no cemitério Oi, a sua gira é forte Que não tem caço a raça Mas e depois da hora grana Ele vai girar na cruzilhada Mas e depois da hora grana Ele vai girar na cruzilhada Mas e depois da hora grana Ele vai girar na cruzilhada Seu pé de cruza já chegou Aí o eixo corre, corre em cruzilhada Seu pé de cruza já chegou Foi na porteira da Calunguechu Ele é o eixo de Manapu Na porteira da Calunguechu Ele é o eixo de Manapu Ó quanto sangue derramado Foi derramado pelo chão Ai, ó quanto sangue derramado Foi derramado pelo chão Ai, oi na porteira da Calunguechu Ele é o eixo de Manapu Foi na porteira da Calunguechu Ele é o eixo de Manapu Foi gira, todo mundo gira Mas o sete é da coroa do xalá A oi gira, gira, gira Todo mundo gira Mas o sete é da coroa do xalá Eixo o seu sete é da coroa do xalá Eixo o seu sete é da coroa do xalá Eixo o seu sete é da coroa do xalá Eixo o seu sete é da coroa do xalá Veja o gabopo, os comedores de cana e crua Viva seu ponto no meio da rua Oi, gabopo, os comedores de cana e crua Viva seu ponto no meio da rua Oi, afirma o sol, afirma a lua Quem consegue cruzar no meio da rua Oi, afirma o sol, afirma a lua Que você é de cruzar no meio da rua Oi, afirma o sol, afirma a lua Quem consegue cruzar no meio da rua Oi, afirma o sol, afirma a lua Quem consegue cruzar no meio da rua É, mas o seu sete deu sete gargalhadas Ele dirá, ele vai dirá E a lupa, e a lupa, e a lupa 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 Deixa o bar a lupa, e a lupa A lupa, e a lupa, e a lupa Deixa o bar a lupa, e a lupa A lupa, e a lupa, e a lupa A lupa, e a lupa, e a lupa A lupa, e a lupa, e a lupa Eu quero ver balancear Eu quero ver O seu sete encruzilhada Te veio trabalhar O seu sete encruzilhada Te veio trabalhar O seu sete encruzilhada Te veio trabalhar Eu quero ver Eu quero ver balancear Eu quero ver Eu quero ver balancear Eu quero ver balancear O seu sete encruzilhada Ninguém trabalha Legenda Adriana Zanotto